Você sabia que no habeas corpus não existe autor? Você sabia que no habeas corpus não existe réu? Exatamente isso. Em termos técnicos, no lugar de autor, você deve usar a palavra impetrante. E no lugar de réu ou ré, você tem que usar a palavra, você deve usar a palavra impetrada. Então, para início de conversa, nós temos duas partes envolvidas no habeas corpus. O impetrante ou a impetrante no lugar de autor, no polo ativo da demanda, e a impetrada ou impetrado no polo passivo da demanda. Só que o habeas corpus, além dessa questão de nomenclatura técnica de impetrante e impetrado, ele tem uma outra característica fundamental que é típica só do habeas corpus. E essa característica fundamental é a seguinte. Além de impetrante e de impetrada, o habeas corpus é caracterizado por um terceiro personagem, que é o paciente, a pessoa em favor da qual se impetra o habeas corpus. Como assim? É a pessoa que está com a liberdade em risco, ou com a liberdade já cerceada. Isso significa que é possível, no habeas corpus, diferentemente de qualquer outro processo de garantia fundamental, diferentemente de qualquer remédio constitucional, é possível que no habeas corpus nós temos três pessoas, três personagens envolvidos no processo. Impetrante é o polo ativo, impetrado é o polo passivo, e paciente é a pessoa que está com a liberdade em risco, ou já teve sua liberdade cerceada. Tome nota dessa informação, porque ela é extremamente importante e relevante, especialmente se você se dedica a concursos públicos ou exame de ordem. O paciente no habeas corpus é a pessoa com a liberdade em risco, ou que já teve sua liberdade cerceada. Mas por que se admite a figura do paciente desacoplada, deslocada da figura do impetrante? Pelo simples fato de que, muitas vezes, a pessoa, por estar com a liberdade cerceada, ela não tem como impetrar o habeas corpus, e precisa de uma terceira pessoa que impetre em nome dela. É justamente por isso que apenas no habeas corpus se admite que alguém assuma o polo ativo da demanda como impetrante, no lugar do maior beneficiário da medida judicial, que será o paciente. Mas então vamos organizar um pouco nosso raciocínio. Quem é impetrante, quem é impetrada e quem é paciente? Impetrante é quem está no polo ativo da demanda. Impetrada é quem está no polo passivo da demanda. E por que a impetrada está no polo passivo da demanda? Porque a impetrada é a pessoa, a autoridade ou particular que pratica o ato aquator, colocando em risco a liberdade de alguém. O paciente é justamente a pessoa com a liberdade em risco. Nós vamos analisar em detalhe agora algumas questões que envolvem jurisprudência e concurso público sobre as partes envolvidas, os personagens envolvidos no habeas corpus. Vamos lá? Bom, mas quem pode ser paciente do habeas corpus e quem não pode ser paciente do habeas corpus? Eu separei para você cinco possibilidades. E as cinco possibilidades são essas. Pessoa física, estrangeiros, analfabetos, menores e pessoa jurídica. E as respostas são basicamente as seguintes. Pessoa física, por óbvio, pode e deve figurar como paciente sempre que necessário. Estrangeiros, com relação a estrangeiros, existia uma discussão antiga na jurisprudência, saber se o habeas corpus podia ser impetrado em prol, em favor de um estrangeiro. E a jurisprudência é farta no sentido de que pode. Pode um estrangeiro figurar como paciente no habeas corpus. A resposta também é positiva com relação a analfabetos e com relação a menores de idade. A única resposta que é negativa envolve pessoa jurídica. Por quê? Porque pessoa jurídica jamais terá a sua liberdade de locomoção em risco. Mas e quem pode ser impetrada? Quem pode estar no polo passivo de uma demanda? Autoridade pública ou particular? E quem pode figurar como impetrante? Separei para você também algumas possibilidades. Ministério Público, habeas corpus sem assinatura, desistência e pessoa jurídica. Ministério Público pode figurar como impetrante. Não é possível a impetração de habeas corpus sem assinatura. É possível a desistência do habeas corpus. E por mais interessante que possa parecer, pessoa jurídica, ainda que não possa figurar no polo passivo, pode sim ser impetrante de habeas corpus. E assim, nós encerramos o quarto vídeo da nossa série sobre remédios constitucionais. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo e instrutivo para você. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.